Foi aberta em Brasília a 12ª Conferência Nacional de Assistência Social. O tema de 2021 é Assistência Social, Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social. Os debates ocorrem até o próximo sábado, dia 18, e terão contribuições de gestores e técnicos dos âmbitos federal, estadual e municipal, além de entidades de assistência social de todos os estados brasileiros, trabalhadores e especialistas no tema. A proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades, o financiamento e o orçamento como instrumento para a garantia dos direitos socioassistenciais e a atuação no Sistema Único de Assistência Social, suas em situações de calamidade pública e emergências, serão alguns dos assuntos abordados nestes três dias de evento. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. E aí Obrigado.